E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, duas informações rapidinho aqui, quero muito saber a opinião de vocês, então fiquem comigo até o final do vídeo. Lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo mais completo pra você acompanhar tudo que tá rolando aí no mercado da bola, gente. As contratações ou palmeiras, você vai ver no aplicativo do OneFootball, então corre pra baixar, além de você também poder assistir a Boom Desliga, belezinha? Ao vivo e de graça, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. O aplicativo tem pra Android e tem pra iOS, beleza? Vamos lá então pras informações, deixa o like, se inscreva aqui, ativa o sino de notificação também. Tudo isso é importante, você ajuda demais o canal, a informação chegar para mais palmeirenses aí e não custa nadinha pra você, belezinha? Vamos lá, eu queria começar falando pela despedida do Maurício Gagliotti, né gente? Hoje foi o seu último dia como presidente do Palmeiras e o que eu quero falar aqui? Vocês vão me falar, nossa Cássia, você vai prestar homenagem pro Gagliotti, já que você criticou tanto o Gagliotti? Gente, eu não vou sentir saudade do Gagliotti por conta de todas as vezes que eu tive que ser crítica a Gagliotti, mas ele tem o seu lado a ser elogiado também. Inclusive, eu me lembro recentemente, né? Nós estamos passando por uma pandemia ainda, mas no auge, né? Quando ninguém entendia muita coisa, todos os clubes de dispensão dos funcionários, ele foi lá, abraçou os funcionários do Palmeiras e falou aqui a gente não vai mandar embora ninguém, né? Foi assim, muito prestativo, muito humano, sabe? Muito humano mesmo. Então eu vou lembrar dessa atitude do Gagliotti eternamente. Gente, é lógico que eu fui muito crítica ao Gagliotti e eu vou ser crítica a todos os presidentes que passarem pelo Palmeiras, porque eu amo o Palmeiras, eu vou querer sempre o melhor pelo Palmeiras, lógico, né? Eu como torcedora vou querer sempre e ninguém é perfeito, assim como tem um monte de gente que comenta aqui e não gosta de mim e também faz as críticas. Ninguém, gente, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter o lado bom e o lado ruim. Só que assim, o Gagliotti, ele trouxe muitos títulos ao Palmeiras, tem um pouco, sim, méritos dele, porque ele estava à frente do Palmeiras, ele foi o presidente do Palmeiras, nos bastidores provavelmente ele deve ter agido. Mas é isso, nos bastidores, o que eu cobrei muito do Gagliotti foi aqui, ó, contato visual com a torcida do Palmeiras. Quantas vezes eu me esguelei, puxei cabelo, fiquei louca da vida e pedi pro Gagliotti aparecer, porque eu sabia que ele podia fazer alguma coisa, que ele poderia agir, que ele poderia bater na mesa, que ele poderia bater de frente com a imprensa, com o fulaninho lá, enfim. Eu sabia que eu como torcedora não tinha esse poder e por muitas vezes eu falava, Gagliotti aparece, Gagliotti a gente precisa de você, né, tanto que a gente veio ver Gagliotti dando entrevistas, 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 agora, no final do seu mandato. Toda vez que o Palmeiras se encontrava numa situação boa, né, ok, ele aparecia no Sport TV, conversava com o André Hernandes, aparecia. Quando estávamos passando por momentos conturbados, a torcida precisando, né, de uma, é... Dele falar com a gente, a gente, de uma explicação, a torcida precisando de uma explicação, ele simplesmente desaparecia e não queria falar e a torcida ficava angustiada, porque é isso, gente. Foi o que eu mais reclamei, o que eu mais bati, assim, o que eu mais falava do Gagliotti. Mas ele também entra pra história do Palmeiras com tantos títulos aí que ele conquistou, né, então a gente tem que parabenizar por isso. Mas eu sei que vai ter gente dizendo aqui, Gagliotti, tchau, foi tarde, vai ter gente dizendo que sente muito, porque tem gosto pra tudo, e eu respeito a opinião de vocês, espero que vocês respeitem a minha também. Eu não sou perfeita, eu não estou 100% certa, por isso que a gente sempre pede a opinião, porque a minha pode ser diferente da sua, mas a gente tem que respeitar. Então é isso, boa sorte ao Gagliotti aí, não sei se ele vai ser presidente de outro clube, porque ele vai fazer da vida, não sei, não sei se ele vai continuar nos bastidores do Palmeiras. Uma boa sorte pra ele e boa sorte a Leila, que vai assumir o Verdão amanhã. E será que vem Leila e jogadorzaço aí? O dia eu acho que amanhã promete, vamos aguardar, né, gente? Eu até acho que os três anúncios dos três jogadores que o Palmeiras já contratou, pode ser que venha amanhã junto com ela. Eu não sei se vocês que estão esperando esse jogador, pá, vai acontecer amanhã, né? Mas amanhã ela assume e boa sorte a ela, pra que ela faça muitas coisas boas pelo Palmeiras. E o próximo, o principal aqui do vídeo, né? A torcida pediu tanto e o Palmeiras foi atrás. Gente do céu, o Palmeiras está atrás de um atacante, né? Até parece engraçado falar isso, porque nos últimos anos, até os últimos anos, a gente fica, ó, o Palmeiras está contratando volante, o Palmeiras está contratando tudo menos um atacante. E chegou o momento, até porque, como eu falei no vídeo de ontem, o Willian vai deixar o Palmeiras também, vai ser o jogador do Fluminense, o Luiz Adriano não fica, então precisamos de um atacante, tá? E quem é o da vez aí? Quem o Palmeiras monitora? É o Wesley Moraes, que pertence ao Weston Villa, da Inglaterra, e está emprestado ao clube do Bruges, da Bélgica, tá bom? E eu já vi a torcida reclamando desse jogador, gente. É complicado, né? Porque sempre tem aqueles que não gostam. Ele, por que a torcida está com medo? Porque em 2020 ele teve uma lesão muito séria no joelho. E vocês sabem, pra quem acompanha futebol aí, sabe que uma lesão no joelho é algo sério. E que, infelizmente, muda muito a performance do jogador depois que ele se recupera, né? Então o medo da torcida do Palmeiras é esse. Só que vocês têm que entender, inclusive ele já foi convocado pelo Tite, só que vocês têm que entender uma coisa, gente. Se ele estivesse no auge, ele tem 25 anos, se ele estivesse no auge, ele não jogaria no Palmeiras. Ele não jogaria aqui no Brasil em nenhum clube. Ele continuaria na Europa, porque ele teria mercado lá. O jogador não vai sair de lá pra jogar aqui. E é a realidade, nós temos que entender isso. Infelizmente, não vai. Pode ser o clube mais rico aqui, que tenha a melhor financeira... Que o Palmeiras hoje se encontra assim, né? O Palmeiras hoje pode pagar um bom jogador. Mas não basta isso. Lá é eu. Enfim. Então, assim, o jogador não vai sair de lá, se ele estiver no auge da carreira dele, sabendo que ele tem mercado pra vir pra cá. Então, por isso que o Palmeiras tá monitorando. Porque talvez seja um jogador que cabe no bolso do Palmeiras, né? Que o Palmeiras consiga fazer a contratação. Tem muitos lances dele na internet, eu tava assistindo alguns. Só que é isso. Lances na internet é uma coisa, vestindo a camisa é outra. Parece ser muito bom. Parece ser um bom atacante. E detalhe, gente. O Palmeiras tá monitorando, não tem ainda negociação, não abriu conversas. Então, muita calma nessa hora. Inclusive, em 2019, o Eston Vila pagou 25 milhões de euros. 25 milhões de euros pelo jogador. Gente, é muito dinheiro. Foi a contratação mais cara do Eston Vila. Eston Vila. Foi a contratação mais cara deles. É, vamos aguardar, tá? Como eu falei, o Palmeiras tá monitorando. A gente já entende que o Palmeiras vai atrás de um atacante. Pode ser que não seja ele. Pode ser que seja outro. Muito se fala no Castelhanos. Calma. A Leila tá chegando agora. Com certeza a gente vai ter a contratação de um atacante, sim. Que a torcida espera. Mas eu trouxe mais esse vídeo pro canal. Porque, de verdade, eu quero ver o termômetro. E saber o que vocês acham desse jogador. Principalmente pra quem acompanha de perto. Eu não acompanho. Eu lembro da época que ele foi convocado pelo Tite, sim. Mas eu não acompanho o futebol dele, né? Então, não tem como eu fazer uma análise aqui. Tática, técnica, enfim. Sobre o jogador. A gente fica analisando os comentários de quem acompanha. Uns dizem que é muito bom o jogador. Mas que depois que ele teve essa lesão, ele caiu muito. E outros dizem que, mesmo ele tendo essa lesão e caindo muito. Ainda pro nível do futebol brasileiro. Ele seria um bom jogador, sim. Então, bom. Deixa a opinião de vocês. Vamos aguardar o desfecho aí. Se vai ser mais uma novela. Ou se o Palmeiras vai fechar a contratação desse jogador. Pra ser atacante do Palmeiras aí no ano de 2022. Tamo junto, família. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê. Até mais. Deixe seu comentário. E avante, palestra. Tchau.